Fala gente, tudo bem? Vídeozinho aqui desse vídeo faz muito tempo, sim, eu estou ultimamente gravando bastante. Vou pegar nosso Tractor que está arruinado, porque a gente tem três... só temos que afair. Hum, meu Deus, cadê esse Tractor, velho? É muito monstro que eu tenho, mano. É muito monstro, velho. Eu realmente não sei porque não é esse daqui, velho. Ah, não, é esse daqui. Não sei porque... Bom, primeira vez testando o Windy aqui, o ruim é só se Lulu morreu. O único perigo disso aqui é o Lulu morrer, velho. Depois eu mostro a build do Windy, que eu fiz agora, testando esse update. O único perigo aqui é o Lulu morrer, eu considero principalmente. Porque o Tractor é tanque. O Windy não toma a Defense Break, está Full Revenge, você pode ver que ele deu 3.600 de dano. Olha a barreirinha aqui do Windy já adiantando, já salvando a gente. O dano adicional do Windy é ridículo. Olha só os artefatos, olha só, ele bate... Olha só, cara. Ele bate praticamente uns 3.000... Quase 5k de dano, só dano glancing. 5k de dano, apenas dano glancing. Ele bate, tipo assim, a mesma coisa que o meu Tractor ali. Tudo isso só por causa do dano adicional, olha só. 3 glancings dá quase, tipo assim, 3.700 de dano. Velho, o Windy está, como eu falei na minha prévia ali de balance patch. Simplesmente o tanque mais forte do jogo de vento, não toma a Defense Break. Tem um skill set extremamente roubado. Você pode, por exemplo, dar Slow na Triana para o dano dela também diminuir. Esse ataque aqui, eu tenho certeza que vai ser o meta da maioria dos ataques de 4 estrelas contra esse tipo de defesa aqui. São 3 monstros relativamente fáceis de buildar. Tractor 3 estrelas. Lulu 2nd Awakening, não precisa de Kill Up. Windy também não precisa de Kill Up, o meu tem 0% de Kill Up. Então você já pode ver a diferença que o bicho faz, né velho? É insano mesmo. Ele dá um dano bem razoável. O meu está Double Revenge e Destroyed, daqui a pouco eu mostro. Artefatos de dano adicional, principalmente de HP e de Speed. O buff de crítico ajuda muito o Tractor também, isso é muito bom. Sem contar o buff de Speed, ajuda muito você a ciclar. Então ele é perfeito, cara. Mas esse monstro está muito roubado. Ele é o ganhador desse patch aqui, como pelo menos Precige. O Netfora aí que mais... Com certeza todo mundo vai ter que buildar 3, 4... Acho que eu comecei a buildar 4, cara, de repente. Porque tem tanto lugar que você pode usar Windy, que é ridículo. Pode ver o dano adicional dele, está dando 3.600. E o Tractor dá um dano bem parecido com o do Windy, só para você ver o poder do Artefato dando adicional. Mostrando aqui a build do Windy, né? A primeira vista não está muito tanque, mas a passiva dele faz ele ficar mais tanque. Artefatos aí eu tentei misturar um pouco de resistência contra fogo e dano adicional. E aqui foi puramente dano adicional, mas por HP mesmo do que por velocidade. Os dois são bem parecidos, HP e velocidade. Então o que você tiver de runa melhor, está valendo. Está buildado assim, ó. Ok? Vixe, esqueci de falar que eu ia gravar, mas enfim, já começamos aqui, vocês podem ver. Aconteceu o que? Eu bati na Clara, né? Com o Leo. A Clara usou terceira skill, só deu stun no Leo. Aí depois veio o Carcano. O Carcano falhou, o Defense Break no Leo. Tanto que você pode ver que está com esse HP aqui, sem o Defense Break. Aí a gente vai usar Provoke. Eu não considero esse ataque safe. Eu não considero safe, mas eu gosto de usar ele. Até agora ele não falhou. Então está tudo bem. Até eu falhar. Quando eu falhar com esse ataque, eu paro de usar ele. Porque por enquanto está indo bem. Lembrando que esse meu Leo está com uma build bem defensiva. Porque se ele morrer, meu time inteiro tem mais zero de speed. Então seria muito ruim. É, não é que vou fazer alguma diferença. Já ganhei mesmo isso aqui. Desculpa não gravar o começo. Só gravei aqui o fim. Ok. Nesse outro ataque aqui, cara, contra a Carcano, eu costumo usar isso daqui. Cadê o Lulu de novo? Eu tenho três Lulu. Porque, cara, você chega no late game e a única coisa que você começa a fazer é dupe. Dupe, dupe. Eu quero usar o HP lead do... Eu não quero usar o HP lead dele, né? Eu não acho que ele tem chance alta de morrer. Opa, quem é que está sem runa? Ah, ele que está com a runa errada, né? Deixa eu dar uma conferida. É, está usando a runa certa. Outra vez devia ter usado a do Malit, né? Agora já foi. Eu gosto de Zasset Destroy no Malit. Por causa que o Will eu não vejo muito ele morrendo de cara no primeiro turno. A gente foca aqui o Carcano desde o começo. Detalhe. Essa daqui é uma Triana de Destroy. Está sendo muito comum todo mundo fazer Destroy. Vou usar só para ver o anticrítico aqui mesmo. Meu Deus do céu. Hitou. Tipo, não. Vou ter que usar o defense... Pelo menos a imunidade. Porque senão, ó. Você toma o defense break ali, cara. Meio que ferro. Dá para usar agora esse daqui. Nossa senhora. Ui, meu coração. Vou ter que usar em mim mesmo porque eu dou mais cura. É, cara. Eu não gosto muito de Zasset Contra Vigor não, para ser sincero. Acho que tem coisas melhores. Do Wind mesmo vai ser uma versão muito mais safe do que isso daqui, cara. Wind contra essa defesa aqui. Nossa, olha o dano da Triana, cara. A Triana esse tempo inteiro já, tipo assim, coisou tudo isso aqui de HP. Destruiu. Todo esse HP aqui é a Triana que destruiu. Essa defesa é muito forte com o Destroy, mas se você ataca de nuke, isso daqui, acabou. Essa defesa não tem chance, não. Se você nuca. Quando um cara constrói de Destroy mesmo, é para conter a Bruiser. Então é arriscado, como você pode ver. Se o cara tivesse procado um pouco a mais, ou você sabe, né? Ele teria a chance de perder mesmo. Malith vai ficar um tanque bem ultrapassado agora com o Wind, cara. Porque o Wind é muito melhor que Malith, mas é muito melhor. Tem nem graça comparar Malith com o Wind. Ai, porcaria. Eu vou usar esse daqui só por causa do Speed Buff, né? Ele é anticrítico. Apesar que eu não gosto de gastar Hill à toa. É, cara. Eu não usaria esse ataque, tipo assim, contra essa defesa normalmente, não. Muito arriscado. Se o cara tiver Destroy, é muito arriscado. Se ele não tiver Destroy, é bem menos arriscado. Entendeu? Bom, agora já acabou. Só paciência agora, né? Vai superar os críticos aqui do Vigor, o Defense Break. Beleza. Vamos lá. Indo para o terceiro ataque. Vou usar a mesma de agora há pouco. Porque eu tenho dois Wind já. Seis estrelas e tal. Mesmas runas aí de como vocês podem ver. Tractor é meio tanque, buildado assim. Do tanque também. Todo mundo tanque. Com a maior diferença que agora você pode buildar. Esqueci o que eu ia falar. Mas enfim. Tem dois Destroy no meu time. O Tractor e o Wind. O único perigo desse time, basicamente, é o Lulu morrer. Esse aqui é o único perigo mesmo. Porque é muito broken isso aqui, velho. Esse tipo de ataque é muito... Esse Speed Buff, velho. É insanamente forte. Esse Revenge também no Wind é muito forte também. Como vocês podem ver. Ele tá full Revenge. Esses multi-hits, tanto do Wind quanto do Tractor, counteram muito. A Triana, passiva dela. Você pode ver como esse ataque é muito mais safe do que o anterior que eu usei, né? Você consegue reparar, tipo, nitidamente, como esse ataque é muito mais safe do que o anterior. Ou não se tava isso também, porque o anterior tinha Destroy. E esse daqui não tem Destroy. Porque Destroy na Triana contra a defesa Bruiser é muito forte. O único triste é que agora ninguém mais bate no Wind, né, velho? Quando o cara usa Vigor. Ninguém mais bate no Wind. Mas o bom é que como a gente destrói o HP do Vigor muito rápido, ele vai dar cada vez menos dano. Nossa, o Vigor tem Destroy, hein? Quer dizer, tem Nemesis, cara. Quem que runa Vigor de Nemesis hoje em dia? Credo. Nessa defesa aqui, o Vigor tem que ser Destroy mesmo. Não tem outro set não, melhor. É só meio nojento, né? Porque eles têm muito Heal. Os dois têm muito Heal. Então demora um pouquinho pra matar. Meu Wind nem tá maximizado. Então o Slow nem dá pra contar direito com o Slow, né? Segundo é esse que o Conturna mais de cooldown. Beleza. Mas acho que isso vai dar pra ter uma ideia de como é mais safe isso aqui, né? Você vê o Trator. Ele às vezes sai do meta, volta pro meta, sai do meta. Mas ele nunca sai totalmente do meta. Porque ele é um Bruiser de Água muito forte. Tem o Vigor, tem o Tractor. Aí tem outros piores. Tipo, a Ejir. Que é mais ou menos... É bom encontrar aí, tipo... Vou compartilhar o replay pra Guild aqui, ó. É bom encontrar umas... Gêmeas, às vezes, dependendo de como buildar. Mas é mais ou menos isso aí, daqui a pouco eu volto. Vai, esse aqui é um ataque antigo que eu tinha. Faz desde duas seasons atrás, mas... Dá pro gasto. Contra esse aqui, acho que vai cair como uma luva. Vou pegar aqui a nossa Rina. Meu Deus, eu nem sei onde estão meus monstros, tanto que eu tenho. Temos várias Rinas. Vamos ver qual que é que eu quero pegar. Não, essa daqui... É uma outra. Socorro, eu me perco muito nas Rinas. Ok, essa daqui. Mole, padrão, tanque. Rina também padrão, tanque. Um 140 de Speed, porque eu gosto que ela cicla bastante. E o Belial ali, sendo o Belial. Só tem que ter Vampire, tem que ter artefato de reviver com Barra, porque senão ele revive, vai morre. E tem que torcer pra ele morrer logo no primeiro turno, que é melhor. Isso, obrigado. Era tudo que eu precisava. Agora é meio complicado. Eu tenho que... Quero tirar esse negócio da Rina. Por causa que a Rina, ela precisa sobreviver mais do que a Mole. A Rina é mais importante. Nasceu, pum, morreu. Ok. Mole morreu, mas agora ainda não morre mais nem a pau. O papel da Mole é meio que... Só sobreviver até, pelo menos, morrer a... Morreu o... Coisa ali, ó. Eu esqueci o nome do Bison... Do Bison Fire. Agora tá mais ele. A única diferença é que isso daqui demora um pouco depois, né? Porque... Já viu. Vai ter que acertar os críticos, mas a Rina, pelo menos, não morre mais não, ó. Ainda mais que é uma Rina de 140 de Speed. Não queria usar agora, porque ele tá com um HP, né, velho. Ok, agora a gente já consegue usar da Glancing. Agora a gente já consegue matar o resto, porque a Rina, ela tanca pra sempre aqui. E como o Blyard vai ficar revivendo toda hora. Só tô aqui sendo engraçado, essa Savana não tem tanta precisão, porque ela acertou um monte de debuff na minha Rina. Savana normalmente costuma ter muita pouca precisão. Caralho! 3... 4 estão seguidos. Que que é isso? Rapaz. Acertou bastante, então, velho. Agora a gente espera um momento de oportunidade, que a gente vai tirar a passiva desse... Coisa aqui. O problema é que eu toda hora tô tomando stun, eu não consigo bater nele, entendeu? Eu tenho que bater nele, pelo menos, pra tirar a passiva dele, pro Bly, quando o Blyard nascer, eu já matava. Tipo, eu não posso tomar stun, meio que... Hum, eu não sei se vou tentar agora. Ó, tipo, é passiva. Pronto. Ele não tá sem passiva, mas eu morrer. Ok. Prontinho. Nesse ataque aqui, a estratégia é mais você usar 3 monstros de defesa bem fortes. Só tô em dúvida se a Camila aqui vai ser boa, por causa que se meu time tomar muita stun em área, fodeu, né? Por causa do Carnel. Carnel, Carnel é o nome dele. E por causa... Eu não gostei, eu não queria, acho que, usar, velho, ela. Mas vamos lá. Tô meio com medo, cara. Se eu perder isso aqui, pode colocar na minha conta. Começou com a skill errada já. Ótimo. Hum, queria mesmo realmente matar a coisa primeiro, velho. Matar a savana. Porque eu achei que a Camila depois tem potencial de ferrar o resto. De ganhar sólido sozinha. Apesar que muita gente dá hate na Camila, eu gosto muito dela. Ainda. Temos o show agora. Só que o show... A Camila, ela dá cleanse instantâneo. Se a savana desce, defesa e break nela. É como eu imaginei. O Velajuel praticamente não fez nada. Camila sobreviveu. Aí ela dá um proczinho e só acaba com a vida do Murr. Porque o Murr não tem mais como matar ela. Bom, aqui já são os últimos ataques do dia. Tamo acabando. Temos que começar a usar essas paradas aqui. E vamos de Xungu agora. Nuka, todo mundo matou. Podia ter atacado uma série ao General Hawk. Mas quando eu vi, já tinha acabado. Entendeu? Ali. E de último time, você usa aquele padrão de dois monstros de fogo. Um tanque de vento para sobreviver ali. Vou usar isso aqui. Eu vou usar a Masha. Mas eu queria outro dano em área de fogo. Mas eu não tenho Helena. Eu não tenho o quê? O quê? A nossa série é meio ruim também. Eu não tenho Helena. Eu não tenho outros monstros bons de fogo em área. Tipo o Carnel. Que é o Bizon de Fogo também. Não tem. Eu vou usar um tanque aqui que pode morrer duas vezes. Então ele vai... Sobreviver bem aqui. Se eu tomar stun no primeiro turno, ainda consigo voltar no segundo. Então tá tudo bem. Engraçado. Começou na segunda skill. Mas o segredo mesmo é matar essa... Não. Quero matar ele logo. Vamos ver se a gente consegue dar o branding nela aqui. Ótimo. Nossa senhora. Procou demais, Masha. Nem precisava. Bom. Eu Masha tava afim de ganhar. Então não tem muito o que fazer. Apesar que se eu tivesse usado um outro ataque em área teria sido muito mais safe. Mas eu não tenho outro monstro de fogo em área. Seria muito bom no Moradesto Melenum Carnel aqui. Minha outra opção seria usar o Sat. Que é o... Seifeiro lá de fogo. Que ele comba bem com a rica. Mas ele é muito squishy. Eu tava com muito medo de usar ele, velho. Resumindo. Não tem muito monstro. Pelo menos que eu tava vendo aqui, ó. Bom de fogo em área. Que eu tenho. Aqui. Realmente não tinha não. Então eu acho que a Masha foi bem safe até. Ok? Vamos falando por aqui. Obrigado por assistir aí. Dez vezes. Papapá. Legal. Mas... Obrigado aí. Até mais, galera. Até mais, galera.